Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor O mundo no dia do mundo, no dia do dia do mundo, ser inventado, comporado como os velhos, e disse, podemos nos derrubar, sair do Egito, ou para nos fazer o que nos derrubar, para nós, para nossos filhos, para nosso grado, modéstia, para nós, Senhor dizendo, que pareça com este povo, por pouco na bebeira, o Senhor disse a uma ideia, passa-se adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua palavra, que previste o convívio de barco. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rocheiro do monte Coréia, perigares a velha, e deras sairá água para o povo dele. Pois é, e assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu aquele lugar o nome de Massa Perigo. Por causa da disputa dos filhos de Israel, por que tentaram ao Senhor, dizendo, ó Senhor, já está no meio de nós, ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus.